De volta com o programa em discussão, hoje falando sobre a aposentadoria e aqui conosco o advogado Rubens Iago Moraes, especialista no assunto. Doutor Iago, uma coisa que a gente percebe na rede mundial de computadores, na internet, muitos profissionais prometendo uma aposentadoria logo cedo, abaixo de 60 anos. E pelo que você falou no bloco passado, no último bloco, isso não será possível. Tem que ter a idade e o tempo de contribuição. Isso, é preciso que a gente veja. Eu sempre digo que há uma diferença muito grande entre um post, uma postagem de Instagram, entre uma postagem de um blog, por exemplo, e a realidade de cada pessoa. Então, é preciso que as normas, elas fazem o comando geral e é preciso que se discuta, que se enquadre a realidade de cada um naquela norma para conquistar o direito. Então, por exemplo, existem realmente pessoas, existem atividades que permitem a aposentadoria abaixo de 65 anos. Professor. 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 Isso. Por exemplo, como eu disse, a questão da atividade especial do trabalhador que está exposto à insalubridade e à periculosidade. Existe também, por exemplo, e aí eu falo com muito orgulho que é uma atividade, uma categoria que eu trabalho muito, que são os segurados especiais, que são os agricultores e pescadores. Então, aqui na Paraíba, nós representamos muito a atividade de agricultura e pesca e com muito orgulho porque, não sei se você já viu esse debate, sei que você é jurista também da área jurídica, e é possível você enquadrar a agricultura e a pesca dentro do que se chama nos direitos humanos do DESCA, que é o direito econômico, social, ambiental e cultural. Então, um agricultor, quando ele faz a agricultura, ou um pescador quando pesca, ele está no contexto econômico, ele está no contexto social, ele está no contexto cultural, ele está no contexto ambiental. E nós representamos com muito orgulho essas duas categorias. E, especialmente, os agricultores e pescadores se aposentam com menos de 5 anos. As mulheres se aposentam com 55 e os homens se aposentam com 60. E mais, eles nem contribuem para a Previdência, viu? Então, o que se chama de segurado especial. Eles precisam, desde que dentro de um contexto de economia familiar, o que é isso? Que não seja um produtor econômico, é um produtor rural, mas não é um produtor econômico. É o contexto de economia familiar. Então, é o agricultor familiar, é o pescador artesanal, ele comprovando a atividade exclusiva da pesca ou a atividade exclusiva da agricultura durante 15 anos, mesmo sem contribuição, ele se aposenta, ele tem aposentadoria. Então, é preciso, por isso que eu digo, é por isso que é preciso que a gente entenda a diferença entre um conteúdo genérico, até mesmo um conteúdo normativo, que é a lei, e a sua realidade. Então, vamos trabalhar para enquadrar a sua realidade naquela norma que vai proteger o direito que você pleiteia. Com relação aos mais vulneráveis, tem a questão do BPC, o benefício de prestação continuada, como isso tem acontecido nesse meio mais desfavorável de pessoas mais pobres, idosos, pessoas com deficiência? Da mesma forma, Eri, o BPC tem uma informação que muito confunde a sociedade em geral. Que não é aposentadoria, é um benefício, né? Um benefício social. Então, está naquela diferença da seguridade social. Então, nós temos a seguridade social, que é mais genérica, e nós temos dentro da seguridade a previdência social, e aí é o segurado que contribui, ou o segurado especial, agricultor e pescador, e dentro da seguridade tem a assistência social. Então, assistência social é um direito das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Hoje é preciso que se diga que há uma rigidez muito grande. Então, quando você protocola um processo judicial na Justiça Federal, a Justiça Federal manda um perito social na casa da pessoa que pede esse LOAS para avaliar o contexto que vive aquela família, o contexto que vive o requerente. Então, há uma informação que confunde muito, que é sobre a renda. Porque a lei diz que é preciso que tenha uma renda de 25, de um quarto de um salário mínimo para ter direito ao LOAS. Mas esse requisito é relativo. Porque, às vezes, a pessoa tem uma renda, por exemplo, de meio salário mínimo por pessoa, mas conquista o LOAS. Porque é comprovado, o que se sobressai é a vulnerabilidade social. E, às vezes, a pessoa não tem renda nenhuma e perde o direito. Porque, quando é feita a aparência social, é verificado um quadro de, por exemplo, renda informal. A pessoa não tem renda nenhuma, não tem salário, não tem carteira assinada, não tem nada. Mas o ambiente onde ela vive não traduz vulnerabilidade social. E, às vezes, a pessoa, mesmo com renda zero, ela perde o direito que ela pede ao INSS. Então, por isso que eu venho dizendo, é preciso conhecer, ter experiência, conhecer o procedimento para poder enquadrar o seu pedido ao direito que você pede. Então, o LOAS é um direito importantíssimo, não é aposentadoria, pode ser revisado em dois anos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma incapacidade para o trabalho e não tem contribuição. Então, ela não pode receber auxílio-doença. E, além disso, ela está num quadro de vulnerabilidade social extrema. Ela pode receber um benefício de prestação continuada, o LOAS, o BPC. Mas, se ela se recupera e se ela recupera a capacidade laboral, o INSS pode cortar esse benefício, porque ela recuperou o quadro de capacidade laboral. Então, ele pode ser tanto pelo requisito de incapacidade para o trabalho, ou pelo requisito de 65 anos. E aí não tem diferença de gênero. Tanto para o homem como para a mulher, o LOAS, ele tem o requisito de idade 65. Quando for, pedido pelo motivo de idade. Mas, pode ser pedido pelo motivo de incapacidade para o trabalho. E mais, o LOAS tem uma grande finalidade de proteção à criança e ao adolescente. Então, mesmo as crianças, por exemplo, autistas, que estão em vulnerabilidade social, elas têm direito a receber o LOAS também. Então, se existe uma família em vulnerabilidade social e os filhos, as crianças e os adolescentes estão com desenvolvimento prejudicado, o desenvolvimento pode ser cognitivo, pode ser escolar, pode ser físico, por conta de alguma doença, essa criança, essa família pode ter direito, sim, ao benefício de prestação continuada, porque tem essa finalidade de proteção à criança e ao adolescente também. Dr. Rubens, o senhor recomenda que a pessoa que vai requerer a aposentadoria, ele já faça com o auxílio de um advogado ou só pede o auxílio ao advogado depois que o INSS nega esse pedido? Eu tenho que defender a minha classe e, realmente, independente da brincadeira, é preciso que se compreenda que é um requerimento técnico, que é um requerimento que se analisa documento, que se analisa história da pessoa e que se analisa lei. Então, é preciso, sim, eu recomendo sempre, qualquer pessoa pode entrar no INSS e pedir a sua aposentadoria, mas se verificar alguma dificuldade, se tiver alguma dúvida, não deixe de contar com assistência técnica, com um profissional especializado. Até porque me parece que, havendo uma vez a negativa, segue-se e pode seguir um processo dentro do próprio INSS. Veja, é o seguinte, para que você consiga judicialmente, para que você consiga o direito judicialmente, é preciso que no INSS você tenha colocado todos os documentos suficientes para a análise do INSS. Então, por exemplo, existem casos no escritório que a gente precisa refazer o pedido administrativo no INSS. Por quê? Porque o trabalhador, a pessoa que pediu, não anexou no INSS todos os documentos necessários. Então, não adianta mover judicialmente o processo, porque o que é que o juiz vai analisar? Se o INSS julgou certo ou errado. Então, se lá no INSS ficou faltando documento, o processo vai ser indeferido, mesmo que você tenha direito. Por exemplo, o PPP. Como eu disse, o PPP é o extrato que vai dizer os agentes nocivos que o trabalhador é exposto. Se o trabalhador não anexa esse documento no INSS, ele não vai conseguir a redução da idade. E aí não adianta, por exemplo, o INSS negou, não adianta recorrer no INSS e não adianta fazer processo judicial. Porque o juiz vai ver que o INSS julgou certo. Por quê? Porque ele não tinha informação suficiente para conceder o direito. Então, muitas vezes, a gente precisa refazer o... E aí se torna uma mera perda de tempo para a pessoa que quer se aposentar. E quem quer se aposentar, tem pressa. Tem pressa. Normalmente tem pressa. Então, é preciso realmente consultar o advogado para fazer o requerimento administrativo, desde o requerimento administrativo tudo certo, para que não seja preciso refazer esse procedimento administrativo. Qual a sua recomendação para quem contribui de forma autônoma? Minha recomendação é que realmente acompanhe sempre no INSS o que se chama de KINIS. Então, o KINIS é o extrato de sua contribuição e o KINIS vai dizer as contribuições que estão sendo computadas no INSS. Então, se você acompanha anualmente o seu KINIS e está correspondendo às suas contribuições, você lá na frente não vai ter problema com o cômputo, com o tempo para se aposentar. Outra recomendação é que, se puder, faça o máximo possível, porque lá na frente, às vezes a gente se preocupar, vou dar prioridade às necessidades imediatas e vou contribuir com alíquota menor. Por exemplo, vou contribuir só com salário mínimo. Mas, se eu sou autônomo, eu tenho que pensar que lá na frente, eu vou criar uma aposentadoria que consiga me sustentar e sustentar a minha família. Então, se possível, e aí realmente é a realidade de cada um, conseguir fazer a contribuição como autônomo, maior a contribuição o quanto maior possível. Ok. Para encerrar essa entrevista, uma coisa que é muito interessante, que é alguém perdeu o trabalho, vinha contribuindo e perdeu o emprego. Ele tem um tempo de carência, tem alguns meses. O que é o ideal para ele, nesse momento, é deixar correr a carência e depois contribuir de uma forma particular, individual? Como é que ele deve proceder nessa questão? Começar a contribuir individualmente. Então, o que você está falando é o que se chama de qualidade de segurado. Então, quando eu acumulo 12 contribuições, eu adquiro a qualidade de segurado para alguns direitos. Por exemplo, o auxílio-doença. Então, se eu ficar doente, eu vou poder me afastar do trabalho e continuar recebendo o salário pelo governo. Não é a empresa que paga. Quem paga é o INSS, é o governo federal. Então, é o que se chama de qualidade de segurado. Então, mesmo que eu seja demitido hoje, eu posso ter um ano, ou dois, ou três, depende da realidade. Então, eu posso ter esse tempo de qualidade de segurado para continuar segurado pelo INSS. Então, mesmo que eu seja demitido e deixe de contribuir, mas vier a sofrer um acidente, por exemplo, eu vou ter direito ao auxílio-doença. Então, durante esse um ano, esse dois anos, ou esse três anos, depende do histórico do trabalho. Certo? Tem várias hipóteses. Então, se a pessoa foi demitida e não tem mais contribuição e já está perto de vencer esse um ano, é bom começar a contribuir como autônomo para não perder a qualidade de segurado. Alguns direitos, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, não tem esse requisito. Então, se você começou a trabalhar hoje e amanhã já sofrer um acidente que lhe torna inválido, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Não tem esse tempo para adquirir a qualidade de segurado. Diferente de outros. Então, é realmente, se você está sem contribuir, é preciso começar. Outra coisa, também existe a questão da pré-existência. Então, não adianta você, digamos, fui demitido, deixei de contribuir, perdi a qualidade de segurado. Aí começa a ter sintoma e começa a ter uma dor na coluna, começa a ficar doente. E aí, vou lá no médico e tem um laudo, estou incapaz para o trabalho. Não adianta você voltar a contribuir, porque você já perdeu a qualidade de segurado e a sua doença, ela é, digamos, primeiro do que a sua volta ao INSS. Então, se você começou a ficar doente hoje e começar a contribuir amanhã, se essa informação, digamos, ficar clara lá no INSS, o INSS vai negar. Então, é preciso que você não perca a qualidade de segurado para você não ter problema no requerimento que vier a ser necessário, no seu direito que vier a ser necessário. Ok. Doutor Rubens, muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa em discussão. Obrigado, Ari. Eu agradeço a você pelo convite, a toda a TV Assembleia Legislativa e um abraço a todos. Ok. O programa em discussão termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto